Fala pessoal do canal Beleza Hoje eu venho trazer pra vocês aqui um novo jogo velho Que é o Soldier of Fortune Gold Edition Certo pessoal, esse jogo é bem antigo mesmo Jogo de primeira pessoa De tiro e muito violento Tô jogando sozinho assim ó Vou mostrar pra vocês o nível de violência Cara, você pode controlar Eu botei no máximo de violência Porque assim ó Você pode desmembrar e comer completamente o seu inimigo Eu vou botar no Easy Porque como eu já sou ruim em jogo de primeira pessoa E um jogo que eu não jogo há muito tempo Então assim ó Vamos curtir as fases Aqui temos o Entediçãozinho do game Eu sou o de bigode Na hora que aparecer assim Eu não sou o carequinha Eu sou o de bigode Eu sou um Soltado altamente treinado Tem os terroristas lá fazendo bagunça Os caras Os membros de uma Facção poderosa Que estão atrás de uma arma poderosa E eu tenho que ir no Na parte onde tá os trem E coisa lá no subsolo Olha, eu sou esse do bigode Não o barbudo De bigode É o chapéuzinho Ali ó Eles tem que tomar vários reféns Matando as polícias Olha aí Olha o nível Olha o nível Os caras são bandidos Também é Esse aqui Não tem pra ninguém Chega lá Mete bronca Olha, esse tá tudo tapado aí Ele é o vilãozão O principal Ele que eu tenho que correr atrás Olha só o que ele tá Agora vamos lá O seu nome é Sabre Eu sou o Hawk Sou o Falcon Vou mostrar pra vocês aqui O que eu posso fazer Com uma arma Nossa senhora Acabei Deixei ele só no cotone Vamos pegar as outras arminhas Na faca Não Pistar a linha Tá morrendo mesmo Vou pegar teu Tem que cuidar Que os inocentes Ele por cima Deixando a rua Opa Abre 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 Opa Abre Opa 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 Só ar com a perna de cada um Nem é violenta Você pode ver pelo tempo que eu demoro para tirar como eu não suponho Vou fazer eu perder o tempo Vamos lá Vamos ver se a Poké é bobagem Cadê, cadê, pra cá Eita, providencial Eita, se eu estou a ver mais estranho Vamos lá Eu não estou vendo ele. Peguei o que? Tá, 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 tá. Pronto, tá, tá, tá. Só um desvê-lo, amém. Ah, que vilão! Que vilão esse vilão! Até aprender! O que é isso? Ah, isso... Vamos lá, vamos lá! Uma coisa está acontecendo Certo, primeira fase Completinha, matamos 40 Certo pessoal, finalizamos a primeira fase Próxima gameplay A gente continua na segunda fase, que é a fase do trem, certo? Deixe seu like, se inscreve no canal Se tem alguma outra sugestão de game, me manda pra gente, certo? Se inscreva, muito importante, vamos ajudar a chegar a esse canal nos 500 E o aula de história na web nos 100 Abraço pessoal Fala parceria, beleza? Continuando aqui a indicação dos meus parceiros Dessa vez é uma atualização Nosso parceiro do Danger Games trocou o nome do canal Agora é o Vegeta Oficial, certo pessoal? Pra vocês verem que todo o layout e arte do canal é baseado no Dragon Ball Principalmente agora no Vegeta Blue, certo pessoal? Bastante gameplay, bastante videozinho Aqui é o gameplay do Homem-Aranha Apesar da mini ser do Vegeta Que é ele, que é o principal do canal Aqui é o gameplay do Spider-Man do Playstation Dragon Ball Z do Akai, certo? Se inscreve no canal dele, 164 inscritos Ajuda a chegar nos 200 e nos 300 Rápido Próximo parceiro indicado É a Tenicraft Também uma atualização Por quê? Porque ela, pelo que eu entendi Ela perdeu o canal antigo Ou foi hackeado Ou perdeu o acesso Ou foi excluído Mas ela começou de novo Então vamos dar aquela força, tá? Pra convidir outros que eles vão ajudar A chegar no 100 de novo Rápido, não certo? Tá? Anycraft Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês Esse sim é novo no canal É o Polaco Gamer Certo, pessoal? Ele tem aqui, ó Ele tem lives de divulgação Joga o Donkey Country Melhores momentos do Mestre Super Bomberman Certo, pessoal? Bem bacana o canal dele Bem participativo Se inscreva e ative o sininho Muito importante pra receber as notificações Polaco Gamer Próximo parceiro É o JB Games Certo, pessoal? Aqui também ele é um New Gamer E um Old Gamer Ao mesmo sentido Por quê? Porque tem uma coleção invejável aqui De games retro De games novos Tem jogado o Tomb Raider Tem feito aqui, ó A promoção de jogos Final Part 3 Bem bacana, certo? Muito top esse game Se inscreva no canal dele A 76 Vamos lá Chegar no 100 Depois dos 200 Rapidão Ative o sininho Muito importante E por fim Temos o Walkman Gamer Certo, pessoal? Ultimamente ele tem trazido pra gente Gameplays do Resident Evil 7 Mas também a gente tem Ultimate Marvel Capcom Versus Capcom 3 Horizon Hero Down Certo, pessoal? Game top do momento Ele já tá com um outro nível 1.600 e poucos inscritos Vamos ajudar ele a chegar Nos 1.700 Para nos 2K Rapidão Ativem o sininho Muito importante Não se esqueça também De se inscrever no Old História na web Se inscreve lá E manda nos comentários Que eu retribuo na hora Meu canal secundário Preciso chegar nos 100 inscritos Rapidão Abraço, pessoal Ativem o sininho Ativem o sininho Legenda por Sônia Ruberti